shape milenar shape milenar, pô as aí tão tomando o famoso pulei, guys que tu? quem foi o trollzinho que marcou ali no fui eu, sorry onde tu marcou? quem marcou o mil do nada ali isso me lembrou alguém que eu conheço agora quem marcou ali? ah, fui eu quem fez isso? eu não lembro quem será que fez isso? ah, velho, vai ser de novo os caras atirando meu shield né, mano? já tem uns caras chegando na frente tem uns caras chegando na frente, dá pra pegar, dá pra pegar eles ainda é, eles chegaram na frente eu cheguei a arma bugou, velho tem, 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 tem tô dead, tô dead nossa, Dodori me salva, me salva não, pera aí não, não, me atrasa, me atrasa, me atrasa o cara tá no muro, tá no muro, tá no muro, aqui, 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 aqui mano, não vai dar, cara não, Dodori me deixou não, Dodori respira, punk, vai dar tudo certo mano, o funk tava bom, trotelhado lá no aberto o Dodori o cara tava no muro tá sem shield eu tava sem shield ah, tomei, tomei das costas, ai ai, tô cercado, tô cercado nossa, cadê? nossa cara tomei nas caixinhas, velho ai ah, não deu nem pra finalizar, velho essa aqui deu péssima, velho essa deu péssima o funk foi muito bom agora o Dodori o Dodori, é pra você subir ali você pode pular naquela caixona de trás e emendar lá o que, você fala pra pular de volta na janela? é, é, dá pra pular de volta na janela não, é que eu pulei na janela e tinha um cara atrás e eu derrubei o maluco só que fiquei com ele tinha um maluco atirando em mim também cara, olha que merda dava não, velho só se fosse herói em novo não dá pra ser não dá pra ser herói todos os dias mas eu vou rir tia graça nem fudendo nossa, eu caguei demais agora caguei demais preto um jack and fire é, nem pensei mano peraí, vamo lá flank, dá pra cair query dá pra cair query rapidinho é cantinho da safe aqui outro lado aqui outro lado obrigado funk, olha bem antes de dropar já drop paste tem cara aqui mentira, sério tem cara aqui embaixo meu deus mano batei muito ah, nem fudendo, tem cara aqui comigo também não cai aqui não, cai aqui não cai aqui não, aqui tá uma merda vou cair sem arma aí, cara cheguei lá tá foda o pedro onde que a gente cai tem cara exatamente debaixo de mim é, e comigo também aqui tem ah, tem o squad design em mim, debaixo de você vamo lá lumber, vamo lumber a gente tá no lumber, não tá? ah não, a gente tá no core tá, eu vou vazar daqui é, eu tô tentando correr também funk o que eles estão fazendo aqui, velho? meu deus do céu, mano a caixinha a caixinha, a caixinha da vez aqui atrás, que a gente fica mais perto deles tá bom eita, tinha um cara tirando em você era daqui? socou, 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 socou ficou daqui e ferrou aqui tem baú fechado nossa, eu troquei a minha arma boa, mano que merda ih, os cara tão atrás não me vê, não me vê tem outro squad comigo aqui, funk tem um com você e um comigo não me vê, pelo amor de deus, não me vê não nossa pensei em atropelar o cara, mas caralho, isso foi cena de filme agora, mano vai que os caras tinham um C4, mas não dava sobrevivi, ó? sobrevivi oh, Chief, eu vou te buscar, mano precisa não, precisa não, precisa não eles não sabem o que tá aqui não pode, pode ir tranquilo, eu já te encontro com você tá bom, ok não, você vai se arriscar porque tem outro squad aqui, entendeu? é verdade, tô vendo os caras aí só consegui, consegui meter uma fuga louca uma graninha aqui tá safe ah, não ah, nem fudendo, velho, não é possível, mano tem cara aqui acho que se juntar todo mundo aí de mim derrubado, trouxa a Chief, fuga foca muito não, só corre, só corre não dá, eles tão atirando muito em mim, velho um amigo dele tava me rushando teve que voltar pra pra, pra, pra não é todo dia que eu dou sorte com o meu day agora, mano caralho para funk, tá chegando? eu tô luteando o o bombeiro aqui não tem ninguém aqui não tem ninguém aqui mas, é, cola aqui que já dá pra levantar o Batif daqui a pouco, quando ele cair cara ele falou que tá cercado de um município não, eu consegui, já fugi já fugi tu consegue fugir pela peradinha, mano é, já fugi já fugi derrubei o primeiro maluco ali e depois eu fugi de boa é draminha, é draminha então vem cá que dá pra gente ir dá pra gente ir tá tá eu gosto da fal não, pera aí deixa eu pegar pelos quarters as pessoas falam que a Uzi é ruim mas ela já me salvou muitas vezes, mano eu não achei a Uzi ruim não ela não é tão boa quanto a Uzi P7 mas até ali, pras armas no early game é ela ou M4 M4 P90 é boa também, pô oi eu vou te buscar aí agora, mano agora pode vir ó, tô chegando, 160 metros eu tô cansado de ver esse spread aqui já nossa, olha o Funk pro resgate op ai, pera aí pode ir embora taca-lhe pau nesse carrinho, Funk ó, tem uns caras ali no roxo vamos, 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 vamos tamo chegando, tamo chegando agressida Paca-paca! Ruzina no tas de flor ok? o dinheiro aqui ó, o dinheiro aqui ó que eu mental Shakespeare arrangue dinheiro ali, tô dropei aqui ó Ó, estamos pedindo caixa aqui ó, marquei, no bunker. Puxa, é no bunker, bunker tem, bunker tem. Agora, a gente pega essa caixa e ruge todos os caras. Sai de perto da caixa, sai de perto do carro porque ela vai bugar aqui. Compra, compra o Wavy então, bunker, gente. Pode deixar. Tá me dando a gente, tá me dando a gente, sniper. Onde? Lá não, lá no bunker. Tomou shield, tomou shield. Alguém dropa 600 conto, mano, 600 conto. Hum, eu tenho, deixa eu ir na loja, deixa eu ir na loja. Cadê tu? Vem cá, vem cá, vem cá. Dropei aqui ó. Meuzinho, meuzinho, meuzinho. X, dude. Olha esses dudes! Eles foram para trás. Correu, 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 correram para trás. Vamos lá? Tô vendo ainda, eles tão aqui, eles tão aqui nessa árvore. Vou pegar posição neles? Vai dar merda, eu vou tentar atravessar o rio aqui. Tô vendo ali. Vamos de carro, vamos de caminhão. É... O foda é que se um deles pegar uma bazuca, já fodeu, entendeu? Um RPG, sei lá. Tomou shield. Caralho, o Pedro já foi logo sozinho. Mano, eu perdi a lojinha aqui, velho. Vamos lá, mano. Vamos lá então. Ali é. O Dória, compra... Compra a Strike, mano. Eu tenho o IV. Vou comprar agora. Tá bom. Comprou? Bora. Viu? Ó o pé mesmo. Puta, tem tiro vindo da minha direita aqui também, do NO. É, eu tô vendo. Eu tomei. Nossa, tô tomando aqui. Costa, todo mundo gosta. Aqui ó, sniper ali ó. Meu Deus do céu. Tá fudendo. Tá fudendo. Vou nos caras do bunker. Vou nos caras do bunker. Não tô vendo a costa. Tô vendo, peraí. Dá tiro, dá tiro. Tô no bunker, não vejo os caras. Nossa, velho. Não consigo ver os caras. Meu Deus. Cadê tu, meu? Cadê tu, meu? Caralho. Nova zona segura localizada. Eu vou pro baixo aqui ó. Ataca aérea de precisão a caminho. Deitou alguém? Não. Botei só pra parar de chutar aqui. Peraí. Ah, esqueci de escorrer. Ah, não. Tô vendo, tá ali. Indo por aqui. Mataram alguém? Mano, eu tô procurando os caras do bunker. Nossa, eu vou lá com o Pai Chief, porque vai dar ruim já já isso aí. Nossa, o Pai Chief vai... Então, eu tô cercado, eu tô cercado. Eu tô... Eu tô cercadaço aqui. Ainda aí, Pai Chief. Não, não. Eu tô safe. Ninguém sabe que eu tô aqui, entendeu? Tem os caras do estádio ali ó, que eu tô conseguindo enxergar. Eu ouvi barulho. Os caras do bunker sumiram, velho. Os caras do bunker sumiram mesmo. Ouvi um barulho de vidro quebrando. Foi tu? Fui eu, fui eu, fui eu. Fui eu, fui eu. Peraí, pra chutar daí. Peraí, pra chutar daí. Peraí, você não tem isso. Peraí, você não tem o cara da rua, velho. Que que é isso? É no estádio? Deitei, deitei um dos caras lá, perto do... Perto do estádio. Eu odeio essas pedras. Se deitou, marca o lugar que eu mando no lugar. Boa, baixo confirmado, boa. Boa. Aqui ó, marquei um cara lá atrás do fundo, no estádio, bem longe. Tô vendo os caras lá onde a gente tava. Tem sniper lá onde a gente tava, lá onde a gente pegou a nossa caixa, hein. Sério? Sim, lá onde a gente pegou a caixa tem um sniper mirado na gente. Fora que tem um... Será uma caixa ali, mano? Que isso? É strike, é strike na gente, é strike na gente. Corre, 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 corre. Mano, lá... Aqui, aqui, os caras onde estavam a gente. Onde a gente tava, aliás. Onde estávamos a gente. Tomei, tomei. Tira o shield daquele ali. Quem não ganhou a caixa? Quem não ganhou a caixa, quem não ganhou a caixa... Oh, meu Deus. Oh, cara... Tem uns caras de trás, tô tontendo daí. Oh, tem cara atrás, mano. Virando aqui também, mas acho que não dá pra pegar a gente agora não. Lá do estádio. Caralho, por que não te trata esses caras, mano? Você vai ver. Oh, oh! Começando de bater, pode botar. Ah, não. Não, você tomou de trás, tomou de trás também. Caralho, velho. Fodeu muito. Vai de tudo que é lado? É, do estádio lá, velho. Deitei, deitei, ali, ali, o Air Strike é agora. Pinguei amarelo, Funk, pinguei amarelo. Pinguei amarelo, pinguei amarelo, Air Strike. Cara, eu... Eu comprei um... Eu larguei o meu Air Strike em algum lugar, eu acho. Tá difícil. Eu não sei, eu achei que eu tinha... Será que eu comprei o AV, na verdade? Você falou tem o AV pra mim? Você falou tem o AV, comprei a Strike. Ah, tá, foi isso, né? Não era eu que tinha o Air Strike, era tu, né? Eu usei lá, por isso que ela tá mexendo no saco. Tá certo, tá certo, tá certo. Olha lá, tá ali. Tá, é isso que eu tô procurando, é isso que eu tô procurando. Na caixa, na caixa, na caixa. Tirei o shield. Eu vou conseguir pegar ele de costas, eu vou conseguir pegar ele de costas. Pega, pega, pega. Comei. Deitei. Boa. Finalizada da caixa. Ó, tem um aqui, ó, tem um aqui no meio aqui, ó. Deitei, finalizei a equipe eliminada, gente. Boa, boa, boa. Todo mundo morreu. Quero saber dos caras de costas agora. Peguei dinheiro e placas, tudo que eu queria. Peguei o meu ghost aqui. Vou pegar o meu ghost. Será que os caras... Olha o gulalho. Eu preciso de muitas placas, mano. Eu não tenho nenhuma também. Pega aqui, pega aqui o funk que você comprou. Vou comprar, mas eu vou comprar. Vou comprar dois. Levei, levei. De cima do... Tá mirado. Eu vi, eu vi. Marcou certinho. Bom, aqui tá ruim pra gente, guys. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Eles vão ficar no gás. Vem, vem, vem. Só não dá as costas pra eles demais, mas vambora. Derrubei um. Nossa. Tem mais um lá mirado na janelinha. Vem, gente. Vem, vem, vem. Vou salvar o colega lá. Não, vamos pegar. Esquece esses caras, vai. Eu quero placa, mano. Só tem uma entorçando. Eu consigo dropar. Nossa, eles já tão no gás, mano. Derrubei outro. Boa. É isso aí, Frank. Você conseguir atrasar eles e eles morrem pro gás. Tô atrasando. Ó, já tá comendo gás, mano. Ah não, o gás parou? Ou ele tá vindo? Parou. Ah não, vai começar daqui 25 segundos. Vai começar daqui 25 segundos. Alguém sobrou placa, mano? Eu consigo. Pega, pega, pega. Cadê? Cadê, Dodória? Tô indo correndo. Pedrinho. Dodória, aqui ó. Placa. Zerei minhas placas. Tá atrás de você. Tá no seu pé. Tá no seu pé. Tá bom, tá bom. Escaparam bonito. Tá vendo ali? Nossa. Ah, mano. Eu entendi. Eu entendi. Fugiu. Deitei, deitei. Nossa. Ali, ali, ali. Derrubada, 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 derrubada. Não, saiu não, saiu não. Derrubada, derrubada. Só que não finalizou, hein? Tá vindo. É. Ó, tem cara caindo de paraquedas ali. Nossa, vamo correndo. Ou tiver que ser auto-revive. Tô com funk aqui. Não tá de auto-revive, não. Tem um aqui na direita. Muito aberto pra gente. Vem, gente. Vem, vem, vem. Esse cara tava pelado. Caiu. Caiu por dentro. Agora é minhas... Mano, eles vão arrancar minhas placas, velho. Que desgraçado. Quem? Esse cara que a gente matou agora? É esse cara aqui no meio do mato, velho. Eu dropei todas as minhas 5 reservas pra vocês. Fiquei sem. Tomei no fogo. Não tem nenhum lá no fogo. Então, acabou de cair um cara de paraquedas aqui. Acabou de cair um cara de paraquedas aqui, hein? Esquece do radar. Esse cara pelado? Não, não foi esse. Não foi esse. Caiu era aquele soldadinho de cabeça quadrada. Tá bom. O que é que tem cabeça quadrada? Pega aqui, pega aqui. Não, não. Do lado aqui, do lado aqui. Foi eu, foi eu. Eu apertei pra dar a S com a Kimbo. Tomei um sustinho, meu. Cara, você só vai dar uma olhadinha ali. Eu vou puxar um radar de vez em quando. É, você quer dar um zoomzinho na mira e dar um... Brac! Brac! Esse caminhão tá... É de respawn? Parece não. Nossa, vai dar merda, hein? Prepara, prepara. Vai nada, vai nada. Tá, bora. 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 Não esquece de puxar o radarzinho de vez em quando. Alguém pega essa placa aí que eu vou comprar cinco. Eu vou pegar. Dropa aí, dropa aí, dropa aí que eu pego. Ou já pegaram? Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Meu Deus. Comprei dois, dropei cinco placas no chão, cinco placas no chão. Tem um time inteiro no roxo. Agora o resto tá de gaúcha aqui no meio. Sobrou aqui no chão. Sobrou. Sobrou. No roxo não dá pra ver porra nenhuma. Nossa. Alguém quer me passar uma grana pra comprar mais uma placa? Vamos esquecer de placa inteira? Tô, 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 tô. Faltou... Não, tá certinho. Nossa, velho. Sobrou uma plaquinha aqui, ó. Tem esse cara ali embaixo. Eu vou sair pra próxima casa aqui. A gente tá meio pelado de grana nessa partida, né, mano? É que a gente secou tudo. Mas eu agora acabei de gastar, tipo, 10k, velho. Guys, a gente não sei o quão... Peguei alguém no radar. Peguei alguém no radar. Não sei aonde ainda. A gente pega uma casa que dê pra ver as costas também. Opa! Praquedas, praquedas. Caiu aqui comigo, tá aqui do meu lado. Tá indo aí, tá indo aí. Vai ter violência, cara. Pronto. Derrubei. Não caiu fedendo. Tive que finalizar. Tem... Tem cara mirando de... É, de lá. Exatamente. Tentou me sniper. Tentou me sniper. Não vida aonde? Tal de que tem um carro azul indo pra esquerda. Já foi. Vamos avançar naquele celeiro que tem um contratinho, mano? Vamos esperar ver onde vai fechar. É, lá tem outro squad. Lá vai ter outro squad. Eu também não avançaria agora assim à toa, não. Ferninho, mano. Ó, essa casa que eu tô tem visão, mano. Aqui nesse celeiro? Tá todo aberto. É, não. Não sei se tinha pingado. Não era o seu ping roxo? Do squad? Tava aí? Ah, não nesse celeiro que eu tô agora. Não, não, não. O seu ping tava tipo naquela lojinha ali, ó. Nessa lojinha aí. Tinha cara. Tô com funk ali, mano. Tá mexendo em volta de 10 segundos, gente. Vamos esperar fechar. Ah. Dá pra esperar, dá pra esperar. Bunch inimigo acima! Tá bom, tem Bunch. Pegou o contratinho, mano. Ah, não. É no bagulho? Bunch inimigo acima! Vem comigo, vem comigo alguém aí. Tá chegando. Marcando nova zona. Agora sim, agora sim. Alguém precisando disso? É trauma, cara. Casinha. Casinha é trauma. Aceito. Essa casa aqui tá boa, hein? Boa. Eu sei qual que é essa, tá bom. É uma casa mesmo que os malucos estão, velho. Ó, três caixas de arma ali na esquerda, hein? Alonde a nossa caixa caiu tem outras duas. Caiu um cara de paraquedos ali agora, acabei de pingar. Pô, aqui não tem visão, mano. Ó, a caixa ali, no aberto, tá aberto praço. Dá pra ver as outras? Dá pra ver as outras. Tem o outro lado. Tão tretando aqui dentro, velho. Tão tretando. Finalizei. Deitei lá, acabei com o squad lá. Aham. Deu bem um cara aqui. Mais um tiro. Mais um tiro. Aqui assim, no roxo, deitei um cara. Sério? Um tiro. Acho que tá gerando dois squad diferentes aqui. É, dois squad diferentes, mano. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou me esconder aqui e dronar, tá? Ataque de dispersão na gente. Vai pra andar de baixo, vai pra andar de baixo. Eu vou me esconder aqui e dronar, tá? Me protege, por favor. Tá, 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 tá. Só pra ver onde é que os caras estão. Pera aí. Deixa eu pegar outro lugar, mano. Não tem lugar safe aqui. Um banheiro aqui, ó. Pronto. Tem que abrir uma porta, vai. Solta o drone e vamos ver. Nossa, você viu um radar aqui? Já consigo ver todo mundo, mano. Nossa. Esse drone é bizarro. Radar tá pegando uma galera. Eu não consigo sair, ó. Abriu uma porta aqui, ó. Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu. Mano, já já vem gente aqui. Eu vou até subir já aqui, mano. Ó, já prepara. Quatro caras nessa casa aqui roxo. Três deles de Ghost. Dois caras aqui que eu vou marcar. Ó, marquei um cara aqui. Quatro caras ali. Não. Barquei um cara, outro cara. Beleza. Ó, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. De boa. Tá, beleza. Nossa. Barquei de novo. Quem é? Tá ali? Eles vão se trombar antes de trombar a gente. Eles vão se trombar antes de trombar a gente. Tá ali dessa casa aqui, ó. Inimigo, sai. Cuidado com o segundo andar dessa casa pingada em verde, hein. Três caras no segundo andar no Barney e um embaixo. Mas, gente, quem é Barney? É essa porra aqui roxa. Tô brincando, tô brincando. Pelo menos. Essa porra aqui roxa, tá verdade. É um ponto aqui. O Barney, o Barney, de fato é uma porra roxa. Verdade, verdade, verdade. Nossa. O Paulo tá comendo aqui, ó. Tem outro squad aqui no ping verde. Mano, a gente tá cercado. Tem squad de todo lado, velho. É só garantir. Não cair. Não pode cair. Já vi um passando aqui. Ah, não tô pegando a porta. Tá ali. Nossa, quero ver o... Me deito. Ah, quem vai? Tá indo, tá indo, tá indo. Levanta não, levanta não. Levanta não, levanta não. De boa, de boa, de boa, de boa. Dá um cover. Aqui, aqui, aqui. Vim mais um chegando. Tá chegando, chegando. Tá perto, tá perto, tá perto. Opa, nossa, me arregaçou. Que isso, velho. O cara foi no maçóris. Vai ruxar, ele vai ruxar, ele vai ruxar. Tá vindo, tá vindo. Cuidado com as ganhadas em cima. Ele chegou, ele chegou. Tem três lá fora, tem três lá fora. Acabou, acabou, acabou. Não, não, não. Deu aqui embaixo. E não, não, não. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. Nossa, deu muito bom. Tá aqui, ó. Ah! Derrubei. Não! Nossa, o cara flechou, mano. Puta que me pariu, velho. Ah, que ódio. Acabou? Ó, o Dodori tá vivo. Sai da casa, Dodori. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Pula, pula, pula. Foi mal. Dá a volta, dá a volta. Cara, eu quero ver nenhum, cara. Tô à frente, Dodori. Tô à frente, Dodori. E nas costas, na frente e atrás. Tem dos dois lados. Tem dos dois lados, tem dos dois lados. Tem dos dois lados, tem dos dois lados. Tem dos dois lados, tem dos dois lados. Ah, puta, eu tô com... Tô fudido, eu não posso colocar plate por causa dessa porra, esse negócio. Você tá sem munição nas armas, hein. Ah, não dá pra rever. Não dá pra rever. Fudeu. Então relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Você tá com duas... Você tá sem munição nas duas, hein. Mano... Tá sem munição. Recarrega, recarrega! Sem munição! Cala a boca! Você tá maluco. Você tá maluco. Eu vi airstrike e tudo. Meu Deus! Você tá maluco. Você tá maluco. Você tá maluco. Você tá maluco. Levels 3. Caralho, Dodori. Você tá maluco. Cai em cima de uma casa de pistola, foda-se. Em cima de uma casa, em cima de uma casa. Você tá maluco, velho. Deixa ali, olha. Deixa ali. Vamos ficar lá em cima até o final, também. Dessa altura do campeonato. Não tem munição, mano. Tô fudido. Ah, mano. Deixa o Barney aqui, velho. Ah, tem uns caras do Barney ainda, mano. Fiquei em baixo. É? Peguei, não. O Dodori é maluco, velho. Vai tomar no cu. Ah, não! Filha da puta! Da onde tava esse filho da puta? Tá. Sem o Fatif, viu? Todo mundo. As baratas. Só as baratas. Caralho, só os escondidinhos, mano. Não dá de você, Fatifinho. Não dá de você, Fatifinho. Não dá de você, Fatifinho. Ah, eu acredito que os caras... Os caras do Barney vão vencer essa merda, né? Ó, ó, ó. Na sua direita, você viu o gás? Aí, olha. O cara tá te ruchando. Nossa, Fatif, tava pra gerar, mano. Não, não, não. Fudeu, fudeu. Desce aí, pega uma dele, Fatifinho. Desce aí, pega uma dele. Não dá, não dá, não dá. Tem granada? Não, fudeu. Agora fudeu, agora fudeu, guys. Agora fudeu, guys. Vai lá, vai. Se joga e dá tiro. Ah, mano. Valeu muito a pena, velho. Caralho, Valor. Isso foi genial, mano. Eu dei azar que tinha um cara escondidinho numa casa ali onde eu passei, mano. Caralho, velho. Que que foi isso, mano? Tinha um cara reto na sua frente, na frente da caixa. Mano, eu... Mano, sério. Eu tava tomando tiro de trás, velho. E o meio da sua mira. Tá, mano. Eu tô...